Hey, censuradas! Hoje eu vim muito feliz aqui gravar esse vídeo pra vocês porque nós estamos pertinho de alcançar os 100 mil inscritos. Dá pra acreditar? E a ajuda de vocês faz toda a diferença. Então, antes de eu falar todos os filmes LGBTs que eu já indiquei aqui no canal e são muitos, mais de 80, eu vou pedir pra vocês divulgarem o Censuradas em todo lugar que puderem. Vamos fazer um mutirão, hashtag censuradas, rumo ao 100k e sair divulgando o canal em todos os lugares que der, em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, joga o link lá no WhatsApp, conta pros amigos do trabalho, da faculdade. Enfim, vamos que vamos porque a gente tá quase lá. Agora, se você ama filmes lésbicos mas nunca sabe o que assistir, já deixa o seu like porque a lista de hoje tá tão longa que dá quase pra assistir um por dia pelo resto do ano. Eu vou começar com os filmes que são em outro idioma e depois eu passo pra aqueles em português, tá bom? Vamos lá! A incrível história de duas garotas apaixonadas. Professor Marston e as Mulheres Maravilha, The Handmaiden, A Guerra dos Sexos, Hurricane Bianca, Carmen Lola, As Filhas do Fogo, Um Belo Verão, Tell It to the Beast, Breathe, Benedetta, Paria, Amunite, Black Woman, Elisa e Marcela, The Watermelon Woman, Les Bomb, Stranger Inside, Saving Face, To Eat Her Own, Desejo Proibido, As Horas, Meu Nome É Ray, Carmila, Jerusalem With Love, Game Face, I Can't Sing Straight, 4 Minutos, Princess Seed, The Fuse, Porco Pine Lake, Duck Butter, A Jovem Rainha, Love Song, Vita e Virginia, Minhas Mães e Meu Pai, Margarita com Canudinho, Beijando Jessica Stein, Garota Infernal, All Cheerleaders Die, Planeta Terror, Matadores de Vampiras Lésbicas, Caça Fantasmas 3, Thelma, Monster Desejo Assassino, Assunto de Meninas, But I'm a Cheerleader, Imagine Eu e Você, Azul é a Cor Mais Quente, Debs as Super Espiãs, Girls Trash All Night Long, Below Her Mouth, Almost Edults, Toy, First Girl I Loved, Disobedience, The Summer of St. Gale, My Days of Mercy, The Miseducation of Cameron Post, Anatomy of a Love Scene, Loving Annabelle, Elena Undone, Tomboy, Carol, The Duke of Burgundy, Life Partners, Free Health, A Garota Dinamarquesa, Jenny's Wedding, Love on the Side, Três Lados do Amor, Rafiki, Paris is Burning, Me Chame Pelo Seu Nome, Love Simon, First Ladies. Agora vamos para os filmes em português. Paraíso Perdido, Alguém Como Eu, Entre Irmãs, Solidões, Flores Raras, O Uivo da Gaita, Como Esquecer, Paraísos Artificiais, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Do Começo ao Fim. Bom, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist, onde eu falo detalhadamente de cada um desses filmes, para quem quiser saber um pouco da história, antes de começar a assistir, tá? Todos eles são longa-metragens, e em breve eu vou fazer um filme com todos os curtas, que são aqueles filmes bem rápidos, com menos de 30 minutos. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder. Me segue no Instagram também, porque lá eu aviso sempre que tem vídeo novo, tá bom? Por hoje é só, vejo vocês toda terça, quinta e sábado, às 22 horas. Um beijo e até logo.